O Cine Vitor desta semana está em clima de férias. Longe dos corredores da escola mundial, os jovens estudantes chegam às telonas em carrossel O Filme, direto do acampamento Panapaná, em uma história divertida, cheia de comédia, aventura e uma pitada de romance. Então embarque nesse carrossel com a gente e confira as entrevistas com o elenco. Para falar mais sobre o filme, batemos um papo com Lucas Santos, Stephanie Vaz e Jean-Paulo Campos. Confira! Cine Vitor hoje com as estrelas do carrossel O Filme. Chegou o grande dia de lançar o filme. A expectativa e os fãs de vocês estão enlouquecidos querendo ver o filme. Alguns já assistiram na pré-estreia. Eu visitei vocês no set de filmagem, eu fui lá e visitei vocês. Foi muito legal, vocês estavam super empolgados, porque era férias, é isso? Vocês estavam de férias, mas também estavam trabalhando. Como é que foi esse tempo? Vocês estavam um pouco afastados, porque a novela já tinha acabado. E aí vocês se reencontraram no filme. Como é que foi? Eu acho que a gente estava com bastante saudade um do outro, assim. E a gente mesmo curtiu como os nossos personagens, o filme mesmo. A gente se divertiu na maioria das cenas. E é isso. É que... Nossa, calma. É que, assim, quando a gente passou as nossas férias lá, a gente acabou curtindo. Como todos nós gostamos do que a gente faz, foi um trabalho, assim... Foi a gente brincando e ao mesmo tempo trabalhando. E a gente ficou num hotel super legal, que a comida era maravilhosa, gente. A gente comia. E se comia, mano, né? É. E lá, tipo, era um hotel zen. Tinha um Wi-Fi, mas a gente não mexia tanto. Tinha um salão lá, que a gente ficava de meia e ficava... Tipo, você escorregava lá, pra você ter uma noção. E era muito divertido. As saudades, assim, do pessoal do elenco, estavam a mil. Porque quando a gente fez a novela, e agora é pro filme, a gente ficou sem se ver quase dois anos, então, quando a gente se viu, a gente olhou um pouco e, nossa, como vocês mudaram, cara? Porque eu, praticamente, não tinha encontrado com eles há um bom tempo. E a gente aproveitou também pra se divertir, porque foi feito nas nossas férias. E gravar dentro de um acampamento, nas nossas férias, com o pessoal que a gente gosta, que a gente conviveu há muito tempo, é a melhor coisa que tem. A gente se divertiu pra caramba, aproveitamos todas as cenas. Teve aquelas cenas que a gente caiu no lago. Eu, nossa, eu me apaixonei por aquele acampamento e pretendo lutar lá pra curtir. Bom, e tem cena de vocês caindo no lago, tem cena na lama, tem cena no meio do mato. Vocês descendo da tirolesa. Descendo da tirolesa. O que vocês mais... Tem um pouco de tudo. Muita aventura, né? Porque o filme tem ação, aventura. O que vocês mais gostaram de fazer? E o pior é que, enquanto a gente tava gravando, não o pior, assim, mas, enquanto a gente tava gravando, tipo, essas cenas de cair no lago, descendo da tirolesa, fazer todas essas coisas, era super legal, né? Aí, tanto é que a gente tava lá, ai, não vai poder se molhar. O quê? Não, desculpa. A rubrica falava que era pra gente ficar com o cara, tipo, triste, fechado, sabe? Com esses negócios de ação, mas a gente vai cair dentro de um lago, cara. Isso é muito legal, né? Ou vou ficar fechadão, isso aí? É, tipo, caía, ai, aí saía, né? Então, vamos fazer de novo. Yes! Eu gostei bastante de uma cena que eu fiz com o Gustavo de Neluz, o Mário, que a gente tava mais ou menos numa piscina de lama. E foi muito legal, a gente se sujou pra caramba e eu curti muito essa cena. E lá no acampamento tem uma... do lado onde a Valéria caiu, a Maísa caiu da tirolesa, tem um buraco ali que falaram que no verão eles deixam lama lá pras crianças entrarem lá. Quando vem criança lá, não só no verão, eles colocam lama e as pessoas podem entrar lá. Só que a lama é toda coisadinha e tal. Toda lama, né? Lama é lama, né? Lama é lama. Mas vocês faziam várias vezes a mesma cena? Porque aí tem a roupa pra não sujar. É, porque a gente tinha diversas trocas de roupa. Por exemplo, gravar a cena que a gente ganha no lago. Foram feitas, acho que três vezes, não foi? Aqui a gente caiu no lago, três vezes. É, saia do time no laranja também, né? Foram feitas três vezes a mesma cena. Aí a gente gravou uma vez, aí não deu certo, a gente parou pro almoço, trocamos de roupa, a gente gravou de novo. Aí deu certo, mas no final eu falo, não, ó. Então vai ter que gravar outra coisa. A gente se jogou de novo. Mas isso é uma coisa bacana, a gente se divertiu muito. A gente gravou várias roupas, várias roupas. E tem uma cena que... Nossa, como que eu vou explicar isso? A cena que a gente cai no lago, tem uma cena depois que a gente aparece vendo os ganhadores. Mas a gente gravou essa cena antes de ter caído no lago. Então foi muito legal porque eles tiveram que molhar a gente. E aí, tipo, não podia, a gente não podia entrar no lago, né? A gente ficou até meio chateada. É, porque a gente não podia entrar no lago. É, meio chateada. A gente não podia entrar no lago, eu já disse isso umas quatro vezes, a gente não podia entrar no lago. Cinco. A gente não podia entrar no lago. Mas aí a gente se molhava. Aí eles molharam a gente com mangueira, com chuveiro, com balde, enfim. A gente não podia entrar no lago. Vocês se divertiram, vocês gostaram, né? Bastante, né? A gente não podia entrar no lago. Com certeza. Passar as férias. O pessoal aqui que você tá vendo como que é, então, é uma sensação incrível. Porque a gente ficou meio desligado da nossa rotina de escola, trabalho, poluição, São Paulo, barulho. Lá a gente ficou meio zen, natureza, gravação, modera, sem Wi-Fi. Porque a gente gravava. Sem Wi-Fi, a gente não tinha Wi-Fi. Não, tinha Wi-Fi, mas a gente não usava. Não usava. Assim, a gente passava a semana inteira lá e só voltava pra casa sábado e domingo. Aí quando a gente chegava em casa... Chegava em casa? Nossa, o que que é isso? É, estranhava. Gente, o que é isso? Meu Deus, o que é isso quadrado preto transmitindo imagens? É, não. E quando eu entrava... O que é essa fumaça aqui? Nossa. E quando eu entrava no YouTube, né, porque eu tenho bastantes inscrições, assim, então eu me inscrevo. Tipo, tinha vários vídeos diferentes, tinha mais de um milhão de vídeos. Ah, você teve o quê? Nossa. O Cinefitro assistiu. Assistei. Aham, assisti. Aham. Eu fui junto com o Nicolas. É, foi legal. Depois. E, bom, o Cirilo, todo mundo, né, a gente torce, pensa. E a Maria Joaquina, o que acontece? Será que vai acontecer alguma coisa? A gente não vai contar ainda, lógico. O pessoal não viu o filme. Mas, Jean, a gente pode esperar que o Cirilo ainda vai continuar investindo na Maria Joaquina no Carrossel Filme? Ah, sim. Ele vai continuar investindo na Maria Joaquina. Ele sempre gostou muito, muito dela. E tomara que a Maria Joaquina se renda um pouquinho, né? Mas aí vocês têm que assistir, né? Dia 16 de julho começa. Então, assim, agora cada um teve alguma... Vocês já falaram de várias cenas, vários momentos, mas cada um teve... Qual é a cena preferida de vocês, assim, sem contar muito, mas pra saber mais ou menos, como foi? Até pra gravar, qual a cena preferida e depois ver na telona, assim? Tem uma cena que eu caio no lago, eu venho correndo, me jogo no lago, a competição com a Alice. Eu acho que pra mim foi a melhor cena, porque aquele dia tava em calor. Tava mesmo. Proveio que ele não é agora mesmo com a roupa. Acho que a melhor cena... Teve duas, né? Porque a cena que eu desço na tirolesa e a cena que eu caio no lago. Quase todo mundo cai no lago. Todo mundo desmolhou, né? Todo mundo desmolhou. Não teve um que saiu lá limpinho. Eu gostei bastante da cena da lama, né? Que eu falei que foi muito bacana de gravar mesmo. Porque a gente ganhou a primeira vez, o nosso diretor falou Ah, calma, toma cuidado pra não sujar tanto a roupa, por causa da continuidade e tudo mais. Depois ele fez uma segunda opção e falou Se mata! Aí a gente curtiu muito na lama e depois eu vi e ficou muito bacana. Foi divertido, né? Foi divertido fazer. Era trabalho, mas era diversão. Era um trabalho divertido, né? Próximo vocês podem me chamar, viu? Porque eu também quero brincar, porque olha... Pode já. Foi divertido. Então, pra encerrar, eu queria que vocês convidassem o pessoal do Cine Vitor pra assistir Carrossel, o filme. E aí, galera do Cine Vitor, a partir de 16 de julho, Carrossel no cinema. Você não pode perder. Não percam. Imagine esse Carrossel, onde o mundo vai se... Perdeu alguma coisa por aqui? No meu coração. Bem-vindos ao acampamento Panapaná. Os vilões de Carrossel, o filme, Paulo Miklos e Oscar Filho, também falaram com a gente. Assista. Como é que foi ser vilão, meio dessa criançada toda? São crianças divertidas, são simpáticas. Eu fui no set de filmagem, mas não era onde vocês estavam, estavam só as crianças. Mas aí eu fiquei sabendo, os vilões, a gente viu cenas depois. Como é que foi ser vilão, meio dessa criançada toda se divertindo? Porque eu acho que vocês se divertiram também, junto com eles, né? Sem dúvida. A gente se divertiu muito, né? Muito. É interessante porque a gente não gravava junto com eles. Até você falou isso, você viu, né? Que você esteve lá e a gente gravava separado. Então, a gente pegou um pouco do clima juntos, porque eles estavam acabando de gravar, a gente gravava. A gente pegou eles fazendo arte por ali, no ambiente do clima. É que são até, acho que são duas cenas, só com eles mesmo, né? Acho que é mais importante que vocês encontram eles. Sim. Mas, e como é que foi o entrosamento de vocês dois? Vocês se conheceram antes do filme? Ou só foram se conhecer no set, quando chegaram lá para fazer os filmes? Ou, tipo, conversaram antes, trocaram alguma ideia? Eu vi que o Oscar falou até que esperou um pouco o Paulo, criar um pouco o personagem, já que vocês são o chefão e o capanga do nada. É, então, acho que a gente já se encontrado na vida, não sei se é só uma ou duas vezes que eu te entrevistado. Inclusive no Proibido Fumar. Mas lá no set, a gente acabou se encontrando no set mesmo. E era meio que uma incógnita para mim. Como que eu vou montar esse personagem? É o primeiro, é a minha estreia no cinema e é vilão, uma coisa que geralmente as pessoas gostam de fazer, já de primeiro encarei isso. Só que eu não sabia exatamente, porque ele não fala durante o filme todo, então ele vai se mostrar como persona mesmo, quem ele é, lá na frente, entendeu? Então acho que seria uma boa meio que na carona, assim, do Paulo, sabe? Então eu falei, acho que eu vou esperar ele mostrar o que ele é, o que ele tinha pensado, porque acho que é isso, ele é seguidor, né? Então foi meio que assim que eu montei, de fora para dentro, né? Foi mais ou menos isso, assim. Funcionou? Pô, achei, foi divertido. Funcionou muito bem. Acho que teve isso, a gente se divertiu muito fazendo, entendeu? Tipo, coisas que a gente foi criando na hora, tipo, foi muito legal, assim. Eu, pô, não tenho nem o que falar, foi demais. Parecia nem que eu estava trabalhando. Hantar de devolver o dinheiro depois, ah, fica aqui com você. É, pera lá, ainda vai me pagar? Eu que, eu que pago você. Bom, Oscar, essa foi a sua história no cinema. O Paulo já fez vários filmes. Eu lembro muito do Invasor, que eu vi na faculdade, porque na primeira matéria, na faculdade, a gente teve que analisar o roteiro do Invasor. Então aquele papel me marcou muito. E agora a gente vê como um vilão, sabe um vilão diferente? Você buscou a inspiração em algum outro personagem, ou foi uma coisa, já que é um filme infantil, um filme mais família, vou fazer um vilão, eu vou fazer um vilão diferente, aquela cara de mal, aquela... Olha, é primeiro que essa coisa do Invasor, foi muito divertido sair daquele vilão, um vilão sério, pesado, uma coisa que você convence como vilão, e passar para um vilão caricato e divertido, né? Que as coisas não dão certo, não funcionam, que ele odeia o passarinho, é meio esquizofrênico, né? Então foi divertido poder brincar com isso e relativizar a coisa. Então você fica muito marcado, de repente, as pessoas têm essa coisa da imagem de um personagem que você fez, sempre tem na tua carreira, ou tem uma imagem de você, né? Então é bacana isso em princípio, assim, né? E eu tive uma inspiração, eu, na Família Monstro, que é o pai da família, ele tem aquele, esse visual, tinha um bigode e um cabelo, um visual retrô, dark, assim, né? E aí eu trouxe isso na cara, assim, eu dividi o cabelo no meio e tal, o bigode vem carregado, assim, e aí todas as referências do figurino somou para transformar isso nesse personagem doido, porque ele tem um, ele está meio um casaco de cobra, ele tem alguma coisa também que está inserido naquela natureza, mas ele odeia aquela natureza, ele quer destruir aquilo e cimentar, né? E tudo. E aí o bacana foi que o Oscar, então, meio que se espelhou, o personagem dele se espelha no meu, né? No Gonzalito e Gonzales. Então, eles têm uma, essa, essa, essa familiaridade, eles são meio parecidos, eles são meio... É um negócio de pai e filho, né? Porque é um exemplo para ele, é um exemplo para ele. Eu fui muito louco, porque, assim, eu não tenho barba, né? Eu deixo a barba crescer, fico um mês com a barba, fico umas coisas ridículas, assim. Então, eu deixei a barba crescer para ficar engraçado, eu fico engraçado, as pessoas tiram um salvo de mim, ah, que barba é essa? Não é barba de homem, então. Aí, tipo, quando ele deixou o negócio do bigodinho, eu falei, pô, acho que vai ficar legal, porque eu nunca usei bigode na minha vida, porque se eu não tenho pelo na cara, eu não vou deixar na vida um bigode, entendeu? Então, eu apareci por aí, para as pessoas que não sabiam que eu estava fazendo, um filme de bigode, entendeu? As pessoas olhavam, o que é esse bigodinho? Então, ficou engraçado, assim, acho que já, eu falei, bom, acho que na vida já está dando certo, talvez um filme vai ser legal, assim. Bom, o filme, assim, ainda nem estreou, mas já está um sucesso, as crianças mesmo já estavam enlouquecidas, já teve umas três estreias. Se tivesse um carro, se tiver um Carrocello 2, o que vocês acham? Vocês voltam para o Carrocello, vocês topariam fazer uma sequência do filme? Estamos dentro, né? Pô, o próprio filme tem a referência do Esqueceram de Mim, né? Daí tem o Esqueceram de Mim 2, que tem a ver muito com os vilões, né? Então, acho que, pô, isso é incrível, mano. A gente tem bons advogados e... A gente se liberta, né? Tem o apoio, né, do público, pessoal? Pois é, exatamente. A opinião pública está a nosso favor, então a gente talvez saia da cadeia antes. Pessoal do Cine Vitor. Cine Vitor, seguinte, o filme quase não tem a ver com a novela, então você está pensando, ah, preciso ver a novela para ver o filme? Não, você precisa ver o filme, porque está muito legal. Paulo Miklos está tenebroso neste filme. Ah, odeio crianças, venham crianças! 23 de julho nos cinemas. Num cinema perto de você. Venha, Carrossel, o filme! Sim. Imagine que maravilha quando no lugar dessas árvores subirem chaminés! Não economize nas maldades! E em breve, todo esse verde será cinza. Carrossel, o filme, chega aos cinemas no dia 23 de julho, mas já estão acontecendo algumas pré-estreias pagas pelo Brasil. Gostou do programa? Então deixe seu recado em www.cinevitor.com.br Semana que vem, a gente volta. Tchau! Tchau! Tchau!